Eu passei por cada dia da semana, esperando esse domingo. Pra ficar o tempo todo do seu lado, desfrutar do seu carinho. Viajei na ida e volta do trabalho, com você no pensamento. Bateu forte o coração, contando as horas, pra chegar esse momento. Enfrentei cada minuto de saudade, disfarcei a solidão do fim de tarde. Me lembrando o tempo todo do seu rosto, seu sorriso tão bonito. Quero beijos e abraços demorados, esperei por isso de segunda a sábado. Hoje eu quero te falar do meu amor, e o dia inteiro estar contigo. Hoje é domingo, dia perfeito, com um casal apaixonado, fazer tudo que o amor lhe dá direito. Tudo é bonito, hoje é domingo, vale a pena esperar uma semana, por um dia assim tão lindo. Hoje é domingo, dia perfeito, com um casal apaixonado, fazer tudo que o amor lhe dá pra chegar. Enfrentei cada minuto de saudade, disfarcei a solidão do fim de tarde. Me lembrando o tempo todo do seu rosto, seu sorriso tão bonito. Quero beijos e abraços demorados, esperei por isso de segunda a sábado. Hoje é domingo, dia perfeito, com um casal apaixonado, fazer tudo que o amor lhe dá direito. Tudo é bonito, hoje é domingo, vale a pena esperar uma semana, por um dia assim tão lindo. Hoje é domingo, dia perfeito, com um casal apaixonado, fazer tudo que o amor lhe dá direito. Tudo é domingo, dia perfeito, com um casal apaixonado, fazer tudo que o amor lhe dá direito. Tudo é bonito, hoje é domingo. Tchau. Tchau.